Fá Ai meu Deus, eu já tô... Tito, vocês podem ver, eu tô com essa cinta aqui, eu acabei de fazer... É porque... Puta! Oxe, é o peido aí que eu ia tratar, mas... É porque eu acabei de fazer a cirurgia. Pra quem me acompanha no Instagram e não sabe, me acompanha lá, me segue, tá aparecendo aí, ó. Arroba GessamUter, que tá? E me segue lá, porque todo dia eu tô postando meu dia a dia e tudo sobre o canal, tá bom? É isso, tá começando mais o vídeo. Já vai deixando o likezinho aqui embaixo, beleza? Pra fortalecer o canal. Bom, e onde é que eu tô aqui? Tô na moção marombo. Em busca do sempre explicável. Bom, é... Como vocês viram aí, a minha outra matrolagem que me apareceu no vídeo, foi onde ela veio em cima do Togoro. O que tá acontecendo aqui? O que é isso aqui? Eita! O que foi? Ela foi acordar o Togoro e deu em cima dele. E eu acabei de sair de lá da casa dele, acabei de fazer essa trollagem e tô aqui e vim fazer outra. Só que agora, dessa vez, eu vou fazer com o Crimozinho, tá? Vou fazer a mesma ideia. Não sei o nome do Crimozinho, tá? Acho que a gente vai subir pra ver, não sei se ele tá na laje ou na sala, enfim. E a gente vai tentar esconder a câmera e eu vou ficar aqui escondido pra ele não me ver. E manhã vai aparecer lá, acho que eu não sei se ele já viu o vídeo de manhã, não sei. E manhã vai chegar dando em cima dele. A mesma coisa que ela fez com o Togoro pra ver a reação dele. Como ele é muito brincalhão, né? Eu não sei se ele vai entrar na brincadeira ou se ele vai ficar tímido. Chega pra cá! A Beatriz! Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. E vai ter que puxar? Hoje eu te pego, Crimozinho, é a tua vez. Tá, né? Ele quer pegar todo mundo, né? É urso. É Togoro. Tô pegando, pô. Passou, é roto. Tô pegando, já estou. Prova sapato. Tá, broca, hein? A disputa aí. Pra ver quem vai ser meu padrasto. Bom, aí tu vai ver onde Crimozinho tá. Começa a puxar assunto de início e tal. E começa aqui. O Instagram de manhã tá aí na descrição do vídeo, tá? Quem quiser seguir. Um minuto. Vamos ver como é que vai usar a trolagem do Crimozinho. Crimozinho do Gasteificado. Eu quero ver agora. Bora, bora, bora. Galera, calma. Vocês sabiam que dá pra comprar produtos por 1,50 com frete grátis no AliExpress? A AliExpress tem um novo jogo chamado Pechincha, que você joga compartilhando o link com seus amigos e compra produtos reais, como celulares, drones, fone Bluetooth e muito mais por uma verdadeira pechincha. Pra jogar é só entrar no aplicativo do AliExpress, clicar em Pechincha, escolher um produto e enviar seu link pra seus amigos. E quando você tiver cliques o suficiente, você consegue comprar o produto por até 1,50 com frete grátis. A minha pechicha já tá rolando. Tô querendo um relógio. O meu quebrou, né? Então eu já vou aproveitar aí pra comprar esse relógio no precinho. E quem quiser escolher o produto pra pechichar, vem aqui no primeiro link da descrição, tá? Lembrando que tem que ser pelo celular, porque só funciona pelo aplicativo da AliExpress. E quem precisar de ajuda, deixa o seu link aqui nos comentários pra gente se ajudar. Que eu vou te ajudar também. E vamos embora pro vídeo. E aê? Oi. E aê? Vou dar um fora aqui. Tudo, tudo. E aí, parou. Chega caro. Bora, bora, bora. E aí, pô. E aí, peraí, pô. Deixa eu ter um pouquinho pra agora pra você bater um papo com tudo. Tudo nada. Tudo nada. E aí, piseiro. Oi. Vai sair fora. Pô, bai. Vim pegar as amigas ali embaixo. Valeu. Deixa eu ter um pouquinho. Ó, foi. Deu nada. Deu nada, pô. Então é o quê? Chegou agora, foi a 9.30, tá aí? Deu nada, pô. Sou mãe de Gesso. E é? Sou mãe de Gesso. Vim pra cá escolhido. Da Creta, não. Gesso mais um negócio desse. É. Mentira. Gesso é meu brother das antigas. A gente já rafiado os vídeos juntos e tá participando o clipe dele. Acho que tu ouviu. Vi, sim. Agora só não sei que tu ouviu. Não, ainda não vi não. Tá vendo aí? Tá vendo aí, calma? A gente pode se conhecer, né? Pode. Depende de você. Ah, é Rato Veraí e você encabulada. Eu tô caro. Que foi, pô? É encabulada por quê? Sem encabulada. Eu sou tua fã, eu já te sigo e tenho maior tara no maguinho, maior tara no maguinho. Eu gosto, eu gosto de ver mulheres mais velhas, tá vendo? Tu gosta? Tu tá aí sabendo que panela velha que faz comida boa? E aí? Mas toda panela parece uma colherzinha de pau, né? É? Essa colher de pau. Como é a tua colher de pau? Ah, ah, ah. Como é essa colher de pau? Me diz, eu tô louca pra saber. É um pouquinho diferente, né? É, tu é adotado, tu é menininho, meninão. Não, dizem que é um pouco grande. Dizem não, pô. Dizem, né? É, mas você pode ir. Pode ir. Pelo amor de Deus, né? Pode o quê? Hã? Não, agora vou mandar uma ideia checa pra tu. Vai lá. Papo sério. Mas, independente do seu mãe de gesto ou não, vamos falar como pessoa, na amizade, né? Na amizade? Não, não, normal. Primeiramente, né? A gente tem algum caso, né? Antes de ter caso? Sim, a gente pode ter. Tu quer caso? Nossa, isso eu queria uma transa, porra. Ela quer sexo. Ela quer te dar o buraco do amor. Ela quer ceder pra você. Pode ser, o que você quiser. Só uma tacada. Uma tacada certa. Não, o negócio é ficar. Hoje a onda é ficar. Agora, se tu for bom de cama, aí depois a gente conversa. Porque o problema é que eu tenho que ver a tua terceira perna. Ela é... Dotada? Torneada, grande. Dotada? Dá pra brincar, né? Dá pra dar uma marcha boa? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta? Até a sério, mas se forbe assim. Tá? Mas não, mas sem brincadeira. Fala sério com o filho. Fala sério. Tu tem condições? Papai, esquecidade. 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 Eu sei que eu tô ouvindo tua idade do meu filho. Não, não tenho problema com isso. Só que eu gosto de mulher realmente mais, velho. Fala sério. Eu vou realizar todo o seu fetiche. Entendeu? Mas eu tenho um fetiche. Eu tenho um fetiche. Daqui pra nós. Eu não contei pra nem uma mulher ainda. Meu Deus, que delícia. O que que tu quer, bebê? Peraí, eu tô encabulado lá. Nada, pirra. E aí, se tem uma mulher aqui? Era pra... Cara, você não sabe o que é uma mulher, não, né? Eu tenho vergonha, cara. Eu tenho vergonha de quem? Tá maluca, hein? Cadê o nome do vídeo, que é tão... Eu, porra, né? Tenho esse teu cabelo aí. Ei, desfileisada, que eu vou ficar erétil. Faz nada, ei. Eu sei a mansão dessa fera. Olha, eu tenho vergonha. Vergonha de quem? Você não quer ser isso, meu? Tá me perindo o que eu ia falar. Me deixou ser que rir de agora. E aí, tomalha? Só se for os outros, mas... Não, falando sério. Tomalha, pega pesado. Não, não. Tu não toma nada? Nada. Que eu já ia dizer, se escava, queimala, que toma alguma coisa, o pau é. Porra, o chão. Não, não, não tem o que eu tenho que ir pra mim, que eu sou feito só o cão. Não tem o que eu tenho que ir pra achar o pau. Pau, o seu pau, né? É. Agora eu tenho que ver, tenho que saber, tenho que experimentar, né? Não, não é só de... Olha, agora é esse entre nós, isso é só. Não, tu é doida, é, Gesso, não pode nem saber. Não, é doida, é, Gesso, mas negócio desse ele me mata. E tu é doida, e como é que vai ficar depois, ó? Tudo lá, ó, ele mandando coisa pra mim. E aí, não sei o que, tu é doida, eu não posso me queimar, não, pô. E aí, a pessoa fica na pruta. E aí, tu acha que eu não sou, não é, pô? Maluca, hein, pô. Só porque tu tem mascado que eu, é? Para que tá feio. Olha, olha. Eu não posso, tá ligado? Eu não posso me envolver em polêmica, a não ser, tipo, não é que eu não gostaria de sair contigo pra um barzinho e tal, eu sairia de boa. Mas é melhor a gente evitar, porque quanto mais pessoas sabem, né, mais estragados ficam moídos, né? E é, né? Delícia. Fica em pé aí, pra eu te ver direitinho. Fica em pé? Em pé. Todo em pé, deixa eu te tocar pra ver se tu é real. Não, deixa eu te... Tu deixa. Eu sei que tu vai deixar, pô, peraí, calma. Deixa eu botar meu celular aqui pra ele não cair, tá bom? Só aqui. Deixa eu ver, tu. Delícia. Só não pode passar a mão em mim? Ih, eu vi, eu... É isso. Mas é a minha alheia, vamos pegar o meu peito. Que foi, pô? Tu é uma, não? Eu sou uma, mas eu ia pegar o meu peito. Tu gosta de mulher? Adoro. Mentira! Então, deixa eu... Aí tu vai pegar o meu peito. Tá bom, então eu pego, não. Isso aqui. Que é, pô? Tira a mão do pai que vai? Do quê? Tira a mão do pai que vai? Do pai que vai? Como é que é isso? Do pai que vai? Da sua marcha, amor. Sacada. Piai, rapaz. Deixa eu ver aí, pirra aí. Vira aí, pirra aí. Pra que dá pra você pegar? Vira, vira. Não, não, peraí. Não, não, peraí. Não, 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 não. Não, não é pra fazer uma sacanagemzinha assim. Só que... Ei, tu tá de roupa. Vira aí, só pra fazer uma sacanagem, vai. Vira, vem cá. Deixa eu encostar aí, tem pra ver se tem... Tô transônio, mano. Se eu sinto tua vida, uai... Não tem a mão, cara, não. Que isso, porra? Eu sou mulher, não tem mangô de papo, não, cara. Não tem dedo. Nem tem, não tem. Eu não vou ter, não vou ter a dedo, não. Mas tu quer que eu bote? Não, fica assim, não é que eu não gosto, né? E aí? Não, me deixa pra depois. Se eu sentar, me botar, não. Não, 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 não. Me diz uma coisa. Vamos pro motel? Não. Presta atenção, presta atenção. Escuta, não, peraí, amigo. Peraí, eu tenho uma tara por tu, tenho uma tara pelo teu... Por que essa mão tá aqui? Eu tô doida pra segurar nele, meu filho. O que que é isso aí? Eu sou cadu faldura aqui com a máquina ramajal. Qual o problema? A gente depois resolve o teu problema. A gente pode pegar meu contato. Com o contato? A gente vai marcar de certo motel, você tá tranquilo. E boa, sem ninguém, sem ninguém. Agora vê lá, tu faz tudo? Tudo que você quiser. Tu deixa eu fazer tudo? Peraí, já é de 500. Não, não, você tá brigando comigo, eu tô fazendo certo. A gente começa com o dedinho, uma chupada, uma chupadinha. Com o dedinho, uma chupada. Ei, desculpa, nada. Se o dedinho tu bota na luva, não bota no pão, não. Não, peraí, não, não, não tem o que te bota. Vamos botar o maranhão. O maranhão tá com... Peraí, pô. Eu gosto do fio, mas também de fogo. Vixe, Maria, é muito gostoso. Comego demais. Ai, que nojo. Ah, tu gosta do fio, cara, meu Deus, minha. Aqui pra nós, tem que nojo. Minha tara é pegar o mube que deixa eu botar o fio. Vai dar merda isso. Vai, vai sentindo aqui a coroa gostosinha, vem. Vai, abra as pernas, abra as pernas. Olha aqui pra nós, isso. Que inteligência. Tá bom aí, né? E aí, meu filho. O que tu tá fazendo aqui, Gerson? E aí, meu filho. Olha, você quer dar merda, mas tu faz meu negócio desse pra cima de mim. Sim. Tá não, boi. Tá fazendo o que com a mãe aqui? Não, eu tava trocando papo cabeça com o seu mundo. Tu tá fazendo o que com a mãe aqui? Deixa que ela se saia, olha. Vem cá, venha. Vem cá, venha. Não, não, mãe. Eu tô limpa a sua barra, vem cá, venha. Vem cá, meu maguinho gostoso. Olha. Vem, vem cá, vem. Tu disse que ele tava longe daqui. Não, meu amor, vem cá, vem. Não, para. Tá cheiro. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, vem cá. O que é isso aqui? Tá conversando, vai, tá conversando. Olha, Gerson. Olha, ela tá aliciando, Gerson. Tá comando uma melodora, né? Eu não queria nada com ela, não. Gerson, eu não quero deixar o meu mamão morto. Ele parece que não tem nem muito mágoa, terceira perna. Doida pra ver a terceira perna dele, mas nada, pô. Olha a boi, que não é que você fala na cabeça comigo, velho. Peraí, peraí. A tua terceira perna é botada? Ele lá é cheia de veia, veúda. É veúda, isso. Mas tem o cabeção, é xolada. Parece um periquinho pobre. É xolada. E aí, pai? E aí, pai? Olha aí, galera, né? A gente tá na trollagem. A gente tá na trollagem, ela também. Na verdade, a gente tava gravando, pô. Tava com a câmera escolhida ali. Vai pro ar, vai, mãe. Vai pro ar, pô. Na verdade, eu fiz uma trollagem primeiro com o teu guru. E depois, agora, eu contigo, Dani, se monitor. A gente fez que falasse. É manhinha, tá ligado, né? E a sua mãe é minha mãe, pô? E aí? Tu pensou que fosse alguma trollagem assim, desconfessar alguma coisa ou não? Não, não, de boa. Ela falou que era tua mãe, mas eu falei que era mesmo, eu entrei numa onda. Tu entrou na brincadeira, como tu é muito brincadeira também, né? É, filha, ela tá mentindo, mas o que importa é nós dois aqui, nossa. E aí? E eu cheguei, ela... É o que, mãe? Dava pra comer? É trollagem, né? Pô, e ela é muito... Ela é muito pra frente, boy. Eu tô só perguntando, tu não sabia que era trollagem, não vai se não fosse? Eu tô pulando no brefim pra ficar aquela jogadora, que eu acho que... Tudo isso? O que faz, Fernanda? Aí, aí? Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Só que ela já tá falando mal pra mim, ela vai ficar com ar, ó, de medo. Não, mas não, hein. Aí, só que é trollagem, é bizarro, pô. É bizarro, pô. É de ano, fica com a mãe do cara logo, assim. E aí, mas já... E aí, você deixa a velha travar a tua mãe desse jeito? Você sabe que a mãe é reeditada, a mãe leva uma pombada mais ligeira. Mas você mesmo, é bem chuteinha, novinha, é uma chãozinha. É um padrasto desse, um padrasto mais novo que eu. É verdade. E deu bom, né? E aí, agora? Gostou, né? Mas só foi uma brincadeira, tá? Não, não, não. Só foi uma brincadeira, tá bom? Só foi uma brincadeira, tá bom? Mas eu vou falar comigo que não sabe, viu? Beleza, me chama lá que a gente responde. Você não vem de novo, não é? Tu não fala a verdade, você não vem de novo, não é? Não vem não, vai ser só nós dois agora no quarto, no motel e o restante. Não é, sabe nem brincar, velho. Que cheira, pô, é brincadeira. Então é isso, gente. Meu Deus do céu. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Gente, manhinha, é brincadeira, tá? Brincadeira, tá, povo? Mãe entra numa atuação aqui, que é um personagem, que eu não sei nem eu nem ver esse personagem aqui, não. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deu bom, né? Deu. Ele ficou todo sem graça, mas ficou bom. Deixa o like aqui, beleza? Pra fatura ser o canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tamo junto, cremosinho, hein? É nóis, hein? Olha lá. Tchau, tchau.